Ei, será que pra falar de amor é preciso pedir licença? Talvez não, eu não sei o que você pensa Mas amor é algo pra se falar, fazer, gritar E eu vou sempre gritar pelo seu nome, pelo seu amor O meu amor por você é tão grande E desde pequeno eu aprendi que o mais importante é saber amar E eu sei, claro que eu sei Eu sei porque eu te amo, eu te amo O sentimento que eu tenho de não ter você é que me console O amor que eu tenho aqui no meu coração é todinho pra te dar E você, hein? Parece que não sei, parece que não quer, não liga Eu que cheguei a pensar que talvez um dia ela pudesse me dar Por favor, mas ela não dá nada Mas mesmo assim eu a amo tanto Mesmo assim eu te quero tanto e te peço, por favor Ouça meu grito de amor Eu grito o seu nome Esse amor que consome Esse amor que consome Eu preciso fazer Amor, 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 amor Amor que você Ai, 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 eu grito o seu nome Ai, 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 esse amor me consome Ai, 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 eu preciso fazer Amor, 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 amor com você